A Alcebíades já foi assaltado e demorou para superar o trauma. Eu não me levaram nada, mas me encantuaram, né? Não é um caso isolado. Idosos são alvos fáceis de criminosos. A polícia militar sabe disso e decidiu usar a tecnologia como aliada. A ideia é criar um grupo de WhatsApp para que idosos que moram sozinhos ou que vejam alguma situação de risco possam denunciar. O projeto vai começar pelo setor balneário Meia Ponte. O tipo de anúncio que poderá ser feito será, por exemplo, ah, está ali no banco para sacar um dinheiro, mas está com medo, está receoso porque tem um suspeito por perto, tem um veículo suspeito. Então o que ele vai fazer? Ele vai ligar, ele tem, todos os dias vai receber o telefone da viatura, vai ligar para a viatura e vai pedir, olha, tem como a viatura encostar aqui no banco. A novidade deixa a dona Laírse mais tranquila. Essa ideia, dessa ligação entre polícia e idoso é uma excelente ideia. Maus tratos a um idoso também poderão ser denunciados no grupo. A polícia militar vai atender aquela situação, vai pegar aquelas pessoas envolvidas naquele caso e vai deslocar com eles até a delegacia de polícia, para que sejam tomadas providências junto à autoridade competente. Isso aí é uma alegria imensa para mim, né, de ver os meus aluninhos, minhas crianças de 70, 80 anos, ser mais amparadas. A Associação dos Idosos do Balneário Meia Ponte já tem um projeto de inclusão digital. Eles aprendem a mexer no computador e na internet. Agora, com o lançamento do grupo de segurança no WhatsApp, os idosos vão aprender a usar o aplicativo. Agora a gente está incluindo eles nas redes sociais, né, nós estamos fazendo com que hoje a terceira idade entenda e saiba desenvolver as redes sociais, né, os aplicativos. O bom é que os alunos são bastante interessados. Hoje eu recebi várias mensagens de receitas, de mensagens de alta ajuda, uma mais linda que a outra, né, então às vezes um contato que a gente tinha só três vezes na semana, agora eu estou tendo cedinho. A senhora sabe mexer direitinho no WhatsApp, no telefone? Graças a Deus!